Domingo, o E.E. tá fechado com a Copa do Brasil. Uma cobertura completa com Thiago Medeiros, direto do Maracanã. Ele vai trazer tudo e mais um pouco sobre Flamengo e São Paulo. O jogo de ida dessa final. A gente também vai contar as histórias dos treinadores Dorival Júnior e Jorge Sampaoli. Além de saber mais sobre craques que vestiram as duas camisas. E tem uma entrevista com o cantor Buchecha e o ator Lucas Penteado, que interpreta Claudinho no filme Nosso Sonho. É a sintonia nas telonas, mais rivalidade nas arquibancadas. Claudinho era flamenguista. O Claudinho do cinema é tricolor do Murumbi. A galera vai ficar no cheirinho, mas tá tudo bem. Domingo, depois do Auto Esporte, no Esporte Espetacular.